Bom, vamos falar dos jogadores da Copa América, os jogadores brasileiros que não querem participar da Copa América. Essa notícia foi sugerida pelo DJ, DNK, Anderson Vendedor Libertário e Babu. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo aqui ao nosso vídeo. Se você gostar do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like aqui e se inscreva no nosso canal. Pois bem, vocês estão acompanhando essa confusão toda da Copa América. Eu já expliquei em outros vídeos, a Copa América era para ser realizada na Colômbia, depois passou para a Argentina. E a Argentina decidiu não realizar a Copa América porque os casos lá na Argentina estão crescendo muito agora. A Argentina está numa posição como a que o Brasil estava há coisa de um mês atrás, com casos em alta. E então o Brasil, que está realizando as partidas normais de campeonato brasileiro, libertadores, eliminatórias da Copa, todas essas partidas estão sendo disputadas sem problema algum. O Brasil se ofereceu para disputar a Copa América aqui no Brasil. São relativamente poucos jogos, são só 27 jogos. Compara isso com mais de 400 jogos que são o campeonato brasileiro, que está rolando aí normal. Não tem diferença nenhuma isso. Enfim, é lógico, os jogos seriam feitos com os portões fechados, com todas as preocupações de segurança e coisa e tal. Enfim, o que está acontecendo aqui a gente sabe qual que é. Por que está tendo essa reação tão forte da mídia e particularmente da oposição? O problema é puramente político, não tem lógica nenhuma do ponto de vista de saúde. Se realmente isso trouxer alguma falha, algum problema, algum risco de saúde, o que se esperava é que, por exemplo, tivessem cancelado também os jogos da seleção, da eliminatória da Copa do Mundo, que estão acontecendo normalmente. Então não faz sentido nenhum esse tipo de coisa de dizer que eliminatórias pode e Copa do Brasil não pode. Poxa, que lógica tem isso? No final das contas, os jogos estão acontecendo normalmente e dentro do padrão de estádios fechados e coisa e tal, com controle de segurança e tal, não tem problema nenhum, não muda em nada a situação atual. Mas por que a imprensa não gosta disso? Por dois motivos. Primeiro, porque tem o fato de que isso distrai a população da CPI da Covid, eles queriam que a população estivesse focada nesse tipo de coisa. Aqui no Brasil, o jogo da seleção dá muito ibope, o pessoal gosta muito de ver jogo de seleção. Então, no final das contas, isso poderia distrair a população, porque a Copa América é um torneiozinho engraçadinho, é legal, é divertido de assistir às vezes. Eu confesso para vocês que eu não sou entusiasta de jogo de seleção, a verdade é essa. Eu sempre gostei muito de futebol, de assistir futebol, mas tipicamente futebol de time do meu Vascão. Mas seleção, realmente eu nunca fui muito fã desse tipo de coisa. Nem Copa do Mundo eu costumo assistir muito. Mas no final das contas, é verdade que eu não sou o tipo padrão de brasileiro médio em termos de futebol. O brasileiro médio gosta mesmo, é da seleção, é coisa e tal, é quem curte mais isso daí. E Copa América seria uma distração, esse troço passando aqui no Brasil seria uma distração. Em particular, a Rede Globo é muito afetada com isso, porque o SBT conseguiu esse contrato de transmissão dos jogos da Copa do Brasil. A Rede Globo tem seguidamente perdido contratos de transmissão de jogos, perdeu a Libertadores, perdeu não sei mais o que, e agora perdeu também a Copa América, que foi para o SBT. E a Globo estava muito confiante que isso ia ser cancelado por conta da pandemia, então ela não teria um prejuízo tão grande, as pessoas não passariam a se acostumar a ver futebol no SBT e coisa e tal. Mas com a Copa América se realizando aqui no Brasil, o Brasil realmente é uma coisa que atrapalha os planos da Globo, dá uma vantagem grande para o SBT neste ponto. Bom, o que eu acho disso? Como eu falei para vocês, eu particularmente não me importo muito com a Copa América, não faço questão de nada, mas eu entendo perfeitamente por que a Comembol quer fazer a Copa do Mundo, quer fazer a Copa América, digo. Porque eles têm contratos, eles fizeram contratos com um monte de gente, tem um monte de patrocínio firmado, um monte de contratos já feitos, que se eles cancelarem a Copa América, tudo isso resulta em um prejuízo muito grande para a entidade. Não apenas isso, como resulta em problemas para o futuro. A partir daqui vai ficar todo mundo meio desconfiado que a Comembol de vez em quando não obedece os contratos, esse tipo de coisa causa um dano à imagem da entidade muito grande. E é exatamente por isso que existem contratos, não só entre a Comembol e os patrocinadores, mas entre a Comembol e a FIFA, e entre a Comembol e as seleções de cada país, as confederações de futebol de cada país. Então, na verdade, o que aconteceu aqui? A Comembol não tem alternativa, ela tem que fazer a Copa América. Já tem gente falando que ela tem que fazer em Israel ou nos Estados Unidos, levar para longe para fazer a Copa América. A Copa América vai acontecer. E é muito curioso entender que os jogadores da seleção, em momento algum, reclamaram disso, da Copa América, antes, enquanto ela estava sendo disputada, ou previa-se que ela seria disputada na Argentina. Estava todo mundo tranquilo com isso. Qual diferença fez para os jogadores da seleção ela passar a ser disputada no Brasil? Não faz diferença nenhuma. Você pode dizer, ah, não, mas eles vão estar correndo risco, não sei o que lá. Na verdade, eles estavam correndo risco na Argentina, continuam correndo risco no Brasil, infelizmente, essa doença está aí. Todos nós estamos sujeitos a pegar a doença, Então, o risco existe, né? É lógico, é como eu falei, eles estão se fazendo tudo dentro de um protocolo, de segurança, e coisa e tal, e coisa e tal. O que está acontecendo, de fato, no final das contas? A gente está vendo aqui o Globo, o Extra, para quem não sabe, é do Grupo Globo, e ele falando aqui que o jornal espanhol, dos jogadores, já decidiram não jogar a Copa América, e não sei o que lá. E aqui fala a informação que o elenco manifestou-se internamente sobre a insatisfação. O Tite já falou que não quer jogar a Copa, não sei o que lá. Agora, esse pessoal todo falar que não quer jogar a Copa, é direito deles, podem ter opinião. Eles não são obrigados a gostar de nada. Não quer jogar a Copa? Ótimo, não joga. Na verdade, vaga na seleção brasileira é bastante disputada. Não sei não, se eles não quiserem jogar, é direito deles. Eu acho que ninguém deve ser obrigado a nada, e realmente é muito estranho isso daí. Agora, o que eu digo é, eu acho que mais provável esse caso ser justamente pressão da Globo, tá? Pressão dessas empresas de televisão que estão querendo justamente melar a coisa da SBT. E eles têm poder de pressão sobre os jogadores, porque os jogadores sabem que pegar um caso de uma ex deles qualquer que diz que foi estuprada por eles, esse tipo de coisa, vocês sabem como é que é essa história. Teve um caso recentemente com o Neymar, há dois anos atrás, com a Nagila, e imagina como seria a coisa se a imprensa tivesse se colocado de um jeito diferente de como se colocou, né? Você pode, de fato, destruir a reputação do jogador. Então, é uma coisa que realmente esses jogadores todos têm um receio muito grande. Eles acabam obedecendo muito à mídia. Como eu já falei pra vocês, aqui no Brasil, a mídia, a Rede Globo, essa grande mídia tradicional, ela tá perdendo força, mas é errado você achar que ela já tá fraquinha, que ela não importa mais, não. Não, ela importa ainda, ela não faz diferença. Faz muito menos diferença do que já fez no passado, mas ainda tem um peso muito grande, e esses jogadores sabem disso. a minha visão, e vocês lembram com o caso do Rogério Caboclo lá, que é o presidente da CBF, ficou muito claro pra mim o tipo de pressão que eles estão fazendo nesse caso aqui, exatamente nesse sentido de dizer que vão queimar imagem de jogador. Pois bem, então, os jogadores não querem participar da Copa América, eu acho que não tem problema nenhum, é lógico, ninguém deve ser obrigado a fazer nada. E repara que tentaram fazer até uma rebelião pra atrair outros. aqui nessa notícia do Ex, ele fala aqui que, ainda segundo a publicação, os jogadores tentam coordenar o movimento com outras seleções do continente para posicionar-se contra a realização do torneio. Só que aqui já vem outra notícia mais recente dizendo que, olha, não, não rolou não. Por quê? Porque, cara, essa preocupação política de tentar crucificar Bolsonaro só existe aqui no Brasil, é só a imprensa brasileira que tem essa visão bizonha de querer dizer que não, que estamos numa tragédia absoluta, numa situação muito ruim, que não sei o que lá. Eu concordo que quatrocentos e tantos mil mortos que tem aí é muito ruim, é lógico, morte é sempre ruim, não tenha dúvida. Agora, dizer que isso daí vai mudar alguma coisa, isso não faz diferença nenhuma. Tá tendo jogo de times pra tudo quanto é lado, jogo do Campeonato Brasileiro pra todo lado, jogo da seleção, teve um na sexta-feira, vai ter outro agora na terça. Eu até que falei, eu mostrei outro dia no Twitter a inconsistência que o RJTV, que é o jornal aqui do Rio, tava chorando porque, ah não, a final da Copa América vai ser no Maracanã, que absurdo, não sei o que lá. Não, e aí o final terminou a apresentadora da RJTV com aquele olhar assim de comoção, né. Vocês acham que é a hora de fazer Copa América com quase meio milhão de pessoas mortas por Covid? É a hora de fazer a Copa América agora? Estamos na hora de fazer a Copa América? Aí beleza, fechou a RJTV, entra o Globo Esporte. Não perca, nessa sexta-feira, jogos na eliminatória da Copa do Mundo, Brasil e Paraguai, agora eu não lembro o que foi, Brasil e Equador, não sei o que lá, em Porto Alegre, a transmissão pela Globo. Ou seja, que lógica tem isso? Não faz sentido nenhum essa coisa. se pode ter futebol, e pode ter futebol, acho que está mais do que provado que pode ter futebol, se tiver o controle não tem problema nenhum. Por que não futebol da Copa América especificamente? O que a Copa América tem de diferente em relação a todos os outros torneios que estão acontecendo normalmente aqui no Brasil em vários lugares? São 27 jogos, 27 jogos, se compara com os 400 e brau do campeonato brasileiro cada turno e cada série, porque tem a série A, série B, série C e série D, está tudo acontecendo por aí. Então, ou seja, realmente é uma coisa, é uma besteira que só está existindo no Brasil pela pressão da mídia e particularmente da Rede Globo. A Rede Globo não quer que o SBT ganhe essa transmissão, tem essa transmissão, porque o SBT já pagou a transmissão, a Globo está querendo que o SBT perca esse contrato e ao mesmo tempo não quer, como eles estão muito focados na tal da CPI da Covid, eles acham que isso vai causar uma comoção muito grande, eu já falei pra vocês minha opinião, eu acho que não, mas eles acham que sim, então eles querem o povo focado na Covid, não querem o povo distraído com uma Copa América, esse tipo de loucura completa, essa selvageria mental sem sentido nenhum não existe nos outros países. Então, os outros jogadores falam, olha só, não, a gente quer participar, pô. Os jogadores das outras seleções falam, olha só, a Copa América é uma vitrine pra gente, a gente quer jogar, quer aparecer, eu vou te falar um negócio, os jogadores brasileiros querem também, eles estão nesse negócio aqui, isso aqui é pressão, pressão do próprio jornal, da própria Globo que está fazendo essa pressão, eu duvido que os jogadores, pode ter um ou outro que não queira mesmo, que realmente esteja preocupado, achando que a imagem vai se queimar, imagem vai queimar, que eles falam aqui, que não que a preocupação que a nossa imagem sairá queimada, isso aqui é indireta da Globo pra eles, você sabe, né? Quando eles falam, quando eles colocam aqui que os jogadores estão preocupados que nossa imagem sairá queimada de jogar a seleção, jogar a Copa América, não sei o que lá, a Globo está dando um recado aqui, o seguinte, olha só, a sua imagem vai ser queimada se você aceitar participar desse troço. Eu não sei se o jogador pessoalmente quer ou não quer, eu acho que se ele não quer participar, ele tem todo o direito de não participar, mas o que a gente vê é que os outros times que estão com a cabeça no lugar, não estão com a visão política, não estão sendo chantageados pela Globo, o pessoal fala, não, a gente quer jogar o negócio, tá tudo aqui, várias outras sedes publicaram notas de apoio e não sei o que lá e aceitaram, não tem problema nenhum, vai ter toda a regra toda lá de segurança e acabou. Então, no final das contas, o motim ou vai ser da seleção brasileira ou o máximo que pode acontecer nessa altura é a seleção brasileira não participar, vai ter os jogos das outras seleções para a Rede Globo, isso já ajuda, porque não tendo a seleção brasileira o interesse do público o interesse do público aqui no Brasil fica muito menor pela Copa América, evidentemente, então para a Rede Globo isso já é vitória, se a seleção brasileira não jogar já é vitória, mas só que tem um problema nisso daí, porque na verdade a CBF continua sendo a chefe da seleção brasileira e no final das contas, lembra, todo mundo tem contrato, uma das coisas que os outros jogadores falaram é o seguinte, olha só, a gente tem contrato com isso daqui e eu vou falar mais para vocês, a FIFA pode punir jogadores que rompam contratos com o clube, você sabe que isso existe, o jogador nessa brincadeira de falar, não, não vou participar da Copa América, ele pode ser proibido de participar da Copa do Mundo também, isso tem caso no passado da FIFA à vontade, eu não sei se chegaria a fazer isso, porque realmente a questão da Covid, eles vão dizer, não, eu estava com preocupação de Covid, talvez não tenha punição neste nível da FIFA nisso daí, mas o fato é, todo mundo aqui tem contrato assinado, romper contrato não faz bem para ninguém, pega mal para os próprios jogadores no final das contas, e o que vai acontecer é muito simples, se o Tite não quer jogar a Copa América, é direito dele, tira o cara, bota outro, os jogadores não querem disputar os jogos, perfeitamente, eu tenho certeza que se acha 11 jogadores aqui no Brasil que estão dispostos a jogar essa Copa América, fácil, fácil, não vai precisar nem de muita força para arrumar uma seleção que quem sabe até faz um papel bacana na Copa América e acaba até tirando essa turma, já está meio que na hora mesmo da seleção brasileira dar uma renovada, opinião minha. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps 2.2 barras ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta colocar o link da notícia pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.